Eu fiz assinatura ilimitada do Estratégia Concursos e neste vídeo eu vou abrir a minha área do aluno bem aqui na sua frente e vou te mostrar como ela é por dentro, sem esconder nada. Você vai conhecer as principais ferramentas e recursos e vai saber exatamente o que te espera lá dentro da plataforma de assinante. Depois de assistir esse vídeo até o final, eu te garanto, você não vai mais correr o risco de fazer uma assinatura, se arrepender e perder dinheiro. Mas antes, já te peço, já clica aí no joinha, já deixa o like, se inscreve no canal, beleza? Agora chega de conversa, bora lá pra tela do meu computador. Opa, beleza? Aqui é o Guilherme Machado do Quero Passar em Concursos. Então eu vim aqui pra tela do meu computador, abri aqui minha área do aluno e a partir de agora eu vou te mostrar como é a assinatura ilimitada do Estratégia Concursos por dentro, beleza? Então você fez o login lá na sua assinatura, é essa tela aqui que você vai ver. Primeira coisa, você tem um menu aqui do lado esquerdo com as principais ferramentas e recursos que fazem parte da sua assinatura, que você pode navegar por aqui. Quando eu fiz o login, a primeira tela que eu vi é essa aqui, meus cursos. Como eu ainda não fiz matrícula em nenhum curso, não apareceu nenhuma opção aqui pra mim. Então eu vou vir aqui na primeira opção do menu e vou clicar em Catálogo de Cursos, que é aqui que eu faço a minha matrícula em algum curso, beleza? Então tá aqui ó, produtos matriculados. Você não está matriculado em nenhum produto, inscreva-se nos produtos abaixo. Vou vir aqui e vou fazer minha matrícula. Vamos lá. Então tem um campo de busca aqui, eu vou pesquisar um pacote. Vou pegar aqui o TJMMG, que é aqui do meu estado. TJMMG. Eu quero o... então vão aparecer aqui embaixo todas as opções do TJMMG. Vou pegar o pacotaço, que é o que inclui o passo estratégico. Já vou te explicar aqui o que é isso. Vamos lá, pacotaço. Pacotaço para oficial judiciário. Vou pegar esse aqui ó, pacotaço para oficial judiciário, que inclui o curso teórico mais o passo estratégico. Eu já vou te explicar. Matricular. Então eu vou pedir uma confirmação aqui, eu vou digitar aqui coruja. Coruja. Confirmei. Pronto. Trou matriculado nesse curso. Quero fazer mais matrícula, tô doidão. Quero estudar pra uma porrada de concurso ao mesmo tempo. O que, claro, não é recomendável. Mas vamos lá, só pra te exemplificar. Agora eu quero PRF. Pacote estratégico, pacotaço. Aqui ó, pacote completo para PRF. Vou querer também matricular, mesma coisa. Coruja. Confirma. Agora vou pegar, também vou querer INSS. Vou pegar aqui um pacote completo pra técnico de seguro social. Matricular. Coruja. Confirmar. Pronto. Agora eu vou vir aqui em cima, tá aqui ó. Produtos matriculados. Me matriculei em três cursos aqui, rapidamente. Consegui me matricular, beleza? Então isso é tranquilo. Agora aqui vem uma questão até polêmica. Muita gente fala, ah Guilherme, a assinatura do Estratégia não é verdadeiramente limitada. Por quê? Porque você só consegue se matricular aqui em três cursos ao mesmo tempo, simultaneamente. Agora que eu já me matriculei em três, se eu quiser incluir outro curso, eu preciso vir aqui, clicar em desmatricular em um deles e incluir outro. Mas isso não traz problema nenhum. Isso não faz com que a assinatura deixe de ser limitada. Por quê? Eu posso me desmatricular de um curso e incluir outro curso. Quantas vezes eu quiser, não existe limitação nenhuma. Então o que tem de limite é que eu posso fazer três matrículas simultâneas ao mesmo tempo, mas desmatricular e me matricular em outro não tem nenhum limite. Então isso não traz nenhum problema de ordem prática. Até porque é humanamente impossível você fazer mais de três cursos do Estratégia com cursos ao mesmo tempo. Não tem jeito. Eu já fui aluno do Estratégia e te falo isso por experiência própria. Então, repito, você só tem limite de três matrículas ao mesmo tempo, mas quer incluir outro? É só tirar um deles e incluir outro no lugar. Você faz isso em menos de um minuto. Então não vejo motivo pra polêmica nesse sentido. Beleza? Agora vamos lá. Chega de polêmica. Vamos estudar. Agora eu quero estudar. Deste dia aqui eu vou estudar pro TJM e MG. Vamos lá. Vou clicar aqui então no nome do curso pra começar meus estudos. Beleza? Vai abrir aqui todos os cursos que eu estou matriculado e as respectivas matérias. Então primeiro em NSS, depois PRF. Tá aqui TJM e MG. Então eu vou começar estudando aqui. Tá aqui a lista de matérias e até que data que tá disponível cada matéria. Vou clicar aqui em Direito Constitucional. Beleza? Abriu aqui uma lista com todas as aulas que já estão disponíveis na matéria Direito Constitucional. Vou aqui pra aula 00, que é a aula sobre princípios fundamentais. Cliquei aqui sobre o nome da aula. Abre aqui a videoaula. Tem aqui a primeira coisa que você vai ver a videoaula. Você vem aqui, dá o play na videoaula. Olá pessoal, aqui é o Ricardo Valle, professor de Direito Constitucional. Vamos aqui falar sobre... Então tá aí, essa é a videoaula do professor Ricardo Valle. E logo aqui abaixo da videoaula, você tem algumas ferramentas muito interessantes. Eu a partir de agora vou te mostrar rapidinho cada uma delas, beleza? A primeira ferramenta que você vai ver aqui embaixo da videoaula é baixar resumo da videoaula. Você clica aqui, vai abrir o PDF com o resumo dessa videoaula que você estudou. Tá aqui ó, resumo da videoaula em uma folha. Perceba que esse resumo tem uma folha. Olha aqui ó, videoaula com duração de 24 minutos, resumida, um PDF em uma folha. Então isso ajuda muito pra você dar aquela passada geral, aquela revisada geral na matéria, beleza? Continuando, outra opção aqui embaixo da videoaula, baixar slides. Que que é isso, Guilherme? Perceba que aqui no fundo, o professor Ricardo Valle, ele vai mostrando alguns slides da videoaula. Você pode vir aqui e baixar todos esses slides, beleza? Tá aqui ó, todos os slides em PDF, você também baixa aí pro seu computador, não precisa ficar tirando foto de nada, beleza? Continuando, outra opção aqui, baixar livro eletrônico. Que livro eletrônico? É o famoso PDF do Estratégia Concursos. Aqui ele é chamado de livro eletrônico. Você vem aqui, clica em cima do livro eletrônico, vai abrir o PDF aqui, completão do Estratégia, o famoso PDF do Estratégia. Beleza? Famoso por quê? Porque é completo, didático, atualizado, traz toda a teoria prevista no edital, também é específico e também traz uma porrada de questões. Então tá aqui o PDF, que aqui é chamado de livro eletrônico e lembrando, você pode fazer o download do PDF pro seu computador de forma ilimitada. Continuando, aqui uma novidade do Estratégia Concursos que foi lançado em 2020, é a marcação dos aprovados. Marcação, o que que é isso, Guilherme? Vamos lá, é o seguinte, aqui um aprovado em concurso, uma pessoa que já passou, já foi aprovada, que sabe o que realmente é importante, que sabe o que realmente cai em prova, ela pega o PDF da aula e grifa, isso é importante, isso é importante, isso é importante, e grifa os pontos que são realmente importantes. Porque eu não sei se isso já aconteceu com você, mas principalmente quando eu tava começando a estudar, eu pegava o meu material, abria, assim, toda amarela, até doía a vista, porque eu grifava tudo, eu achava que tudo era importante, porque eu não sabia que ele caía na prova, eu não tinha experiência suficiente, então resolvido esse problema. Agora vai vir uma pessoa aprovada em concurso que sabe de verdade o que é importante e o que é, cai em prova, e vai marcar seu PDF todo, te entregar pronto e mastigado, você vai poupar um bom tempo, e vai saber exatamente o que é importante no seu material. Então acabou aquele problema de grifar tudo, beleza? Tá aqui, ó, vou te dar um exemplo, abri aqui um PDF marcado por um aprovado, tá aqui, ó, olha aqui, tudo já grifadinho, marcadinho, você não precisa marcar nada, porque já veio um aprovado aqui e falou, ó, isso aqui que é importante, presta atenção nisso aqui, tá aqui, ó, tudo mastigado, um aprovado, então dá pra confiar no que esse aprovado marcou, beleza? Continuando, baixar mapa mental, você também tem um mapa mental pra você ter uma visão geral da aula, conseguir revisar aquilo, fixar, gravar na memória, você usa aqui um mapa mental, tá aqui o mapa mental dessa aula, olha aqui, tudo coloridinho, negócio parece que foi feito à mão, aqui, ó, pelo Lulu Concurseira que fez esse mapa mental, e tá aqui, ó, famosa Lulu Concurseira, muito boa nos mapas mentais, fez esse mapa aqui, então, debaixo das aulas você também encontra essa opção dos mapas mentais, aqui tem um fórum de dúvidas pra você enviar dúvidas pros professores, dentro de cada matéria tem seu fórum de dúvidas, sem enviar dúvida aqui, o professor responde em poucos dias. Aqui embaixo, opções de download, o que que é isso? Pra você baixar as videoaulas, como eu disse, você pode fazer o download ilimitado do PDF, mas também das videoaulas, você pode baixar tudo pro seu computador, e aí o material vai ser seu pra sempre. Então, você vem aqui, escolhe o tipo de resolução de vídeo que você quer, clicou aqui, já vai baixar a videoaula pro seu computador. Outra opção legal, baixar o áudio, quer baixar o áudio da aula, você escutar no banho, escutar na academia, tá fazendo uma caminhada, enfim, no trânsito, baixa o áudio aqui, que aí você vai conseguir estudar mais horas por dia, porque você vai aproveitar aquele tempo, por exemplo, que você ficava no trânsito, pra estudar, beleza? Aqui embaixo também você pode fazer as suas anotações, você vem aqui, anota o que você quiser, salva a anotação, e ela vai ficar aqui. Terminou aqui de estudar, você marca aqui, já visualizei essa videoaula, e pronto, beleza? E assim vai, aqui embaixo tem todas as demais matérias que fazem parte do curso. Agora eu vou voltar aqui pra te mostrar, dentro do curso, o passo estratégico, que também faz parte do pacotaço. Eu coloquei aqui na minha matrícula um pacotaço, que é o quê? Curso teórico, mais o passo estratégico. Agora, o que é o passo estratégico, Guilherme? Me fala isso aí, Guilherme. Vamos lá, tá aqui no final aqui, o passo estratégico. Vou abrir o passo estratégico aqui também de direito constitucional. Tá aqui, ó. O passo estratégico, ele é somente em PDF, beleza? Vou pegar a aula 00 aqui do passo estratégico. Então tá aqui, ó, como é somente o PDF, não tem a videoaula. Então, cliquei aqui no passo estratégico, vai abrir o material em PDF. E agora eu vou te explicar rapidinho o que é o passo estratégico. É o seguinte, o passo estratégico é um material em PDF do Estratégia Concursos. Esse material, ele é voltado pra revisão. Ele é uma poderosa ferramenta de revisão. Ele é um PDF elaborado pelo Estratégia, mas é um PDF mais enxuto, mais objetivo. Ele traz somente aquilo que cai em prova de verdade. Os professores, eles fazem uma análise estatística das bancas examinadoras, da banca do seu concurso. E aí, com base nesse levantamento estatístico, com base em números, não tem achismo. Não, eu acho que é isso que cai em prova. Não, os caras analisam os números e falam, ó, o que tem mais chance de cair na sua prova é isso aqui. Então, eles elaboram um PDF bem enxutinho, voltado pra revisão, pra você poder fazer uma revisão rápida e eficiente, beleza? Então, é um PDF mais curtinho. Tem toda uma análise aqui, ó, tem macetes, olha aqui que legal. Um monte de macetinho explicando. Olha aqui, um monte de esqueminha. É um material realmente pra revisão, ele é bem mais curtinho. Esse aqui, no caso, tem 27 páginas. Você vê aqui, só um esqueminha aqui, pega uma página toda. Material pra você fazer aquela revisão rápida, beleza? E lembrando, também traz questões aqui, ó, questões estratégicas. Várias questões aqui no final. Então, tem 27 páginas, uma porrada de páginas aqui de questões. Tem um questionário no final. Questionário com as respostas aqui, ó. Primeiro, ó. Perguntas, várias perguntas aqui, embaixo as respostas. Tem também a correção das questões. Enfim, é um material muito legal pra você fazer uma revisão rápida e eficiente, beleza? Então, continuando, já estudei aqui a minha aula. Voltei aqui, se eu quiser ir pra outro curso, eu clico aqui em minhas matrículas. Vai aparecer todos os cursos que eu estou matriculado e as respectivas matérias. Clico aqui, estudo as matérias, embaixo da videoaula. Tem todas aquelas opções que eu acabei de te mostrar. Continuando, vamos voltar aqui pro menu do lado esquerdo. Depois de minha matrícula, eu vou vir aqui em trilhas estratégicas, que é uma ferramenta muito legal que fica liberada aqui pros assinantes. O que é a trilha estratégica? É o seguinte, um professor de estratégia, um coach de estratégia, ele vai te pegar pela mão. Vem cá, vem cá, meu filho. Seguinte, tá aqui, ó. Essa é a sua tarefa semanal. Faz isso aqui nessa semana. Segue esse método de estudo, essa técnica de estudo. Cumpre essas tarefas aqui que eu tô te mostrando, que esse vai ser o caminho. Esse professor eu te mostro o caminho pra você ser aprovado mais rapidamente no concurso dos seus sonhos. Então, é um PDFzinho aqui com as tarefas que você deve seguir toda semana em cada matéria. Entendeu? Então, você vem aqui, abre aqui, ó. O que eu tenho que estudar nessa semana? O professor já deixou tudo aqui mastigado. Fala, vem cá, meu filho. É isso aqui que você vai estudar? Tá aqui, ó, uma trilha estratégica aqui, vou abrir a trilha pra você. E aqui, eles vão fazer aqui, ó, indicação de ciclo de estudo, sugestão das disciplinas a serem estudadas em cada ciclo, qual que é a sequência de estudo que você deve seguir, qual que é que você deve focar mais, e vão te passar como que você deve estudar teoria, exercícios, revisão, enfim. Tem tudo aqui. Também tem as comunidades que você vai poder participar no Telegram. Enfim, tá tudo aqui, as tarefas que você deve seguir na semana, olha aqui, ó. Trilha estratégica, semana zero. Então, são tarefas semanais pra você seguir, pra poder fazer um estudo poderoso, um estudo eficiente, um estudo realmente produtivo, um estudo que vai rezer e vai te dar resultado, beleza? Cada matéria tem sua trilha aqui. Tarefa 1, tudo que for... Aqui, ó, tarefa 1, português. O que você deve fazer nessa semana de português? Faz isso, 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 isso aqui, que vai dar certo. Então, lá no final vem aqui a tarefa, ó, resolva 27 questões do seguinte caderno, beleza? Então, aqui, ó, todas as tarefas, agora tarefa de raciocínio lógico, tarefa de informática, essas são as trilhas estratégicas que você encontra aqui também na sua área do aluno da assinatura ilimitada, e as trilhas estratégicas são separadas por cursos aqui, ó. TJDFT e tal, tem também por área, lá, tribunais, eu quero trilha estratégica de tribunais, trilha estratégica para tribunais, tribunais financeira, bancária, enfim, tem uma porrada de opção de trilhas estratégicas aqui, então, se você estuda, por exemplo, a área de tribunal, os caras vão te dar tarefas semanais que você deve seguir para pegar a trilha para ser aprovado mais rapidamente, beleza? Continuando, outras opções do lado esquerdo aqui, comunidades. O que é isso, Guilherme? São comunidades no Telegram, essas comunidades são divididas por área. O que é Telegram, Guilherme? É uma espécie de... Telegram, Telegram, não sei como é que fala isso, não. É uma espécie de WhatsApp, só que é melhor. Lá tem os grupos que você vai poder participar e lá, até aqui, ó, por exemplo, eu quero participar do Telegram da área de tribunais. Lá dentro você vai interagir com outros concurseiros que também estão estudando para tribunais, também com professores do curso, para você poder conversar. Isso é muito legal, você trocar ideias, compartilhar experiências com pessoas que estão passando pela mesma coisa que você está passando, beleza? Continuando aqui do lado esquerdo, salas VIP, outra novidade do Estratégia Concurso. O que é para 2020? Foi lançado em 2020. O que é isso, Guilherme? Você clica aqui em salas VIP, vai abrir aqui um calendário. No calendário tem aqui, ó, todas as salas VIP que estão disponíveis nesse momento. Eu quero uma sala VIP de técnicas de estudo, tá aqui, ó. Monte seu ciclo de estudo. Vamos lá, eu peguei uma sala VIP aqui, ó. Dia 16 horas, monte seu ciclo de estudo. Estão com três alunos. Essas salas VIP são salas virtuais em que você vai interagir com professores, com aprovados, com coaches, enfim, com especialistas lá de Estratégia Concurso em determinadas áreas. Então você entra dentro de uma sala virtual e aí você tem um contato com especialista por meio de áudio e vídeo. E aí você vai ter um atendimento lá personalizado dentro dessa sala VIP. Eles limitam o número de alunos que participam ao mesmo tempo para que você possa ter um atendimento realmente individualizado, personalizado aqui. Um especialista vai sentar com você aqui e falar, vem cá, vamos montar juntos aqui o seu ciclo de estudo. Ou aqui, ó, outra opção de sala VIP, oficina de redação. Vem cá, deixa eu corrigir a sua redação aqui. Vamos sentar e vamos corrigir. É isso aqui que você vai encontrar na sala VIP, atendimento individualizado. As salas de relação divididas por temas, beleza? Então você vai lá, análise de resumo, faça seu planejamento de estudo, converse com um aprovado. Tem uma sala VIP, tem um aprovado lá dentro da sala esperando para conversar com você. Olha, VIP, realmente, VIP, fale com o coach. Tem uma porrada de tema para você ter realmente aquele atendimento individualizado nessa salinha limitada, com um número limitado de participantes lá. Você interage diretamente com especialistas, tira suas dúvidas e recebe um acompanhamento de perto. Muito legal essa novidade. Também tem as monitorias. Está aqui o calendário das monitorias. Está aqui a monitoria para PCRJ. Você entra aqui e dentro dessas monitorias, olha lá. Como montar um plano de estudo. Análise estatística. O que é mais cobrado na área policial. Dicas para seguir. Aqui nas monitorias, um coach, um especialista também te pega pela mão e te orienta sobre diversos assuntos de preparação, técnicas de estudo. Enfim, te pegam pela mão e te orientam. Tudo sobre técnicas e planejamentos de estudo. Dicas, olha lá. Como conciliar estudo. Dicas para estudar matéria. Enfim, tem essas monitorias. Você vem aqui e tem o calendário das monitorias que vai ter. Para cada concurso tem a monitoria. Está aqui o calendário, beleza? Embaixo também os cursos de monitoria. Aqui, olha. Quero monitoria para a área de tribunais. Clicou aqui, olha lá. Monitoria para a área de tribunais 2020. E olha lá. Primeira aula aqui. Vai a videoaula lá. Como montar um ciclo de estudo para a área de tribunais e como ir inserindo novas disciplinas. Tem uma videoaula aqui de 88 minutos em que um coach, um especialista lá do curso, no caso aqui é o professor Felipe Silveira, vai ensinar você a montar um ciclo de estudo para a área de tribunais e tem sobre diversos assuntos. Para diversas áreas você encontra essas monitorias aqui que são praticamente diárias, beleza? Continuando, simulados. Tem que fazer simulado, tem que treinar para poder simular o seu ambiente de prova. Você tem que vir aqui resolver simulados, porque aí você vai revisar e fixar a teoria estudada. Vai saber o que mais cai em prova. Vai aprender a fazer prova. Vai realmente simular o dia da sua prova. Não deixe para fazer a sua primeira prova lá no concurso para valer. Não. A hora de errar e aprender é aqui com simulados. E você tem uma porrada de simulados inéditos liberados aqui de acordo com esse calendário. Você vem aqui e resolve os simulados, beleza? Simulados para área administrativa, área administrativa, tribunais de contas. Então você clica aqui em simulados, inéditos, tribunais, áreas judiciárias. Clicou aqui sobre aqui, vai carregá-lo. Primeiro simulado, tem as datas de cada simulado e os que já foram realizados, que ainda vão ser realizados. E os que já foram realizados, você vem aqui e baixa o simulado em PDF, beleza? Continuando aqui no menu do lado esquerdo, cursos exclusivos. Também clicou aqui, já vai abrir o calendário de cursos exclusivos. Por exemplo, dia 1 do 4 foi liberada uma aula de um curso exclusivo. É o curso básico para concursos. Foi liberada a aula 20 do curso de Direito Constitucional da professora Adriane Fofal. Não sei falar o nome dela. Então tem aqui uma porrada de cursos exclusivos. Por que exclusivo, Guilherme? Porque esses cursos são liberados, disponibilizados exclusivamente para assinantes. Se alguma pessoa de fora que não é assinante quiser comprar um desses cursos aqui, lá no site do Estratégia, não consegue, não está lá disponível para venda. Não. São cursos muito fodas que o Estratégia cria só para assinantes, para realmente prestigiar, para privilegiar aquele que é assinante. Então, além de tudo aqui que eu já te mostrei, você ainda tem alguns cursos que vão ser liberados só para você que é assinante. Beleza? Então, tem mais algumas questões aqui administrativas, agendas. Você clica aqui em agenda. Vai ter a agenda de tudo o que está acontecendo no Estratégia para os assinantes. Você vem aqui na agenda que vai ter disponível tudo o que está acontecendo em cada dia do mês. Olha aqui a porrada de coisa que, no dia 23 de abril, tudo o que está de técnicas, de estudo, coaching, tudo. Todos os calendários dos cursos, quais alas foram disponibilizadas. Enfim, tudo aqui se você quer ter uma visão geral da sua assinatura, o que está acontecendo naquele determinado dia, só vindo aqui na agenda. Beleza? Histórico de compras, certificados, não é o caso. Ingressos, devem ser para os eventos presenciais. Mensagens, indica um amigo. Enfim, está aqui. Essa é a assinatura ilimitada do Estratégia Concursos. E eu realmente acredito que essa assinatura vale a pena. Primeiro, porque ela reúne tudo o que você precisa para passar no concurso dos seus sonhos. Tem todas as ferramentas que você precisa. Está aqui, eu te mostrei. Ela é realmente muito completa. Tem tudo, toda a parte teórica, todos os exercícios, simulados. Enfim, tem uma porrada de tudo. Além, antigamente você já comprava o curso teórico e com exercícios. Não, além disso tudo, ainda tem trilha estratégica, pasta estratégica, sala VIP, monitoria, simulado, curso exclusivo. Enfim, tem muitas ferramentas que vão te ajudar muito a ser aprovado mais rapidamente no concurso dos seus sonhos. Então é uma assinatura muito completa. Você não vai precisar gastar mais nada com cursos e materiais. Tudo o que você precisa para passar no concurso dos seus sonhos está aqui dentro dessa assinatura. Por isso, eu acredito que vale a pena. Até porque, se você pretende prestar mais de um concurso público, vai sair muito mais caro você comprar os cursos separadamente. Aqui não. Você compra sua assinatura, fica tranquilo, sossegado. Sossegado, você pode prestar 3, 5, 10 concursos, podem sair 10 editais que você não vai precisar comprar 10 cursos separadamente e pagar uma furtura. Não. Faça a assinatura, fica tranquilo. Durante o prazo de validado da sua assinatura, que é de 1 ou 2 anos, você fica sossegado, tranquilo. Não tem que se preocupar mais em gastar 1 centavo com cursos e materiais. Está tudo aqui. E aí é só sentar a bunda na cadeira, fazer a sua parte, que a aprovação vem. Beleza? Então é isso. Te mostrei neste vídeo a assinatura ilimitada da estratégia por dentro, como ela funciona, os principais recursos e ferramentas. Falei para você que, na minha opinião, vale a pena. É uma ótima assinatura, muito completa. Então, se você gostou do vídeo, já clica aí no joinha. Vou deixar também, aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link para você ter acesso direto à página da assinatura ilimitada, lá no site do Estratégia Concurso. Clicou aqui e já vai direto lá para a página da assinatura. Então, confere o link aqui embaixo do vídeo, na descrição. Beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Um abraço. Tamo junto. E até a próxima. E até a próxima.